Quase duas toneladas de defensivos agrícolas, a maior apreensão já feita pelo comando de operações de divisa. A carga contrabandeada saiu do Paraguai e seria vendida em Mineiros, Jatai e Rio Verde, região sudoeste do estado. Um homem foi preso, Wander Ferreira de Carvalho, que receberia 5 mil reais para levar o carregamento até o destino final. O Wander faz parte de um grupo criminoso. Ele estava com o carregamento e outras pessoas o seguiam em comboio para dar apoio. Em um vídeo feito pela polícia, ele conta em detalhes como eles faziam para se comunicar, para não serem pegos. Funciona assim, primeiramente você fecha a porta, liga a chave, liga o som, pisa no freio, solta o freio de mão e a sua passão... Isso é o que? Isso que é um ímã. Um ímã que ele puxa aqui onde que liga. Acionou, ligou o som. Acionou, ligou o som. Ligou o rádio. Aí apertou aqui e fala. Você aperta aí e fala lá no outro? Aperta aqui e fala no outro que tem as mesmas frequências. Qualquer distância que vocês falam de um carro com o outro? Depende. Costuma... Tem lugar que fala até 20 quilômetros, tem lugar que fala 2 ou 3, tem lugar que nem fala. Depende da altura, sabe? Da posição. Aí quando vocês avistam a polícia, avisa um ou outro? Quando avista a polícia, avista um ou outro. De trás, lá à frente. É assim que funciona. A carga avaliada em 2 milhões de reais foi levada para a Polícia Federal de Jatai.